Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 53. Qual é o poderoso desejo que você pode utilizar nas vendas? A aceitação. Muitas pessoas são depressivas, muitas pessoas enfrentam problemas com autoestima, muita gente se sente solitária ou então acaba indo para a rebeldia. Porque não se sente aceita dentro de uma comunidade ou dentro de um grupo. Nós, seres humanos, por mais que a gente diga que Ah, eu não ligo para a opinião dos outros. Ah, eu só quero ser feliz e fazer o meu. É um pouco de exagero, porque no fundo, no fundo, todos nós queremos ser aceitos pelo menos pelo nosso grupo. Então a pessoa que fala isso pode ter certeza que ela tem algum grupo em que ela se sente bem. Então para ela é importante se sentir aceita naquele grupo. Tem gente que é igreja. Então a igreja, a pessoa pode às vezes ter uma vida muito complicada, mas na igreja ela sente que ela é aceita pela galera. Ou então no futebol de quinta-feira o cara se sente aceito com a galera. Uma aceitação ali de como ele é, uma aceitação do estilo dele, de como ele leva a vida. Então é importante que você também trabalhe com vendas relacionadas a esse desejo. Como você pode fazer isso? Você pode estar perguntando. Por exemplo, camiseta. Existem hoje nichos de camiseta que elas trabalham muito essa questão de comunidade. Por exemplo, camisetas nerds. Ou então camisetas de anime. Ou ainda camisetas de basquete. Entendeu? Não deixa de ser nichos, grupos. Então o cara que gosta de basquete compra lá. O cara que é nerd compra aqui. O cara que gosta de anime compra nessa outra. Então você consegue assim criar uma comunidade forte. Onde as pessoas se sentem aceitas ali. Isso também é muito comum em questão pornô muitas vezes. Mais 18. Porque o cara às vezes tem um gosto meio peculiar. Um fetiche que não é tão comum. E aí no caso, se ele por exemplo acha algum site que tem contos. Ou então algum site que tem aqueles webcam live. Que faz o que ele gosta. Ele não vai se sentir estranho por ter um fetiche pouco comum. Ele vai se sentir aceito porque ele vai ver que tem outras pessoas. Que compartilham do mesmo gosto que ele. Então é importante você sempre tentar abraçar a galera. Que é o seu público-alvo. E acima de tudo, você trazer esse lado de comunidade. Às vezes até com prova social. Com depoimento, com testemunho, com fotos. Para as pessoas veem que existem pessoas que são como elas. Que acreditam no que ela acredita. Que gostam do que ela gosta. E isso vai trazer uma aceitação maior por essa pessoa. Para a sua marca também. Porque ela vai sentir que a marca a representa. Beleza? É isso então. Bora colocar a dica em prática. Um forte abraço e até a próxima.